Meu primeiro clássico era em Fortaleza, que foi também a minha... Depois da CBF já teve esse clássico, mas depois saiu este ano. Cauã, tu lembra? Foi em 2006 também. Aquele ano lá do... Ainda era Januário, o Endel pelo Fortaleza, Jefferson Zagueiro pelo Ceará. Teve até o jogo, esse jogo foi 0x0. Foi 0x0. Mas foi em 2006 mesmo? Foi em 2005. Não, 2004. Mas deu tudo certo o jogo? 2004, certo. Tudo certo pra ti? Eu dei muito cartão no jogo, né? Porque a gente... Também, meu amigo, Januário. O Endel. O Endel. Só faltou o Erandir e Itarar. O Erandir Itar também. Olha aí, irmão. Larrava um 3 aí. Porque eu tinha um critério, eu sempre fui bem na parte física. Aí eu sempre gostava de correr muito e gostava sempre de manter a disciplina. Aí quando chegou essa escala, a gente conversando até na educação física da gente, toda sexta-feira tem educação física. Agora atualmente são as quintas e as sextas-feiras. E na sexta-feira a gente conversando com o Marco Brasil. O Marco Brasil aqui, cara, muito centrado, cara. Que pra mim era pra ter sido o FIFA daqui do nosso estado, pela pessoa que ele é, o cidadão, cara. Rapaz, inclusive, só te cortando, eu descobri onde ele tá, cara. Ele tem um depósito de construção. Sempre teve, sempre teve. Na Goma de Matos. Sempre, doutor, ali falando. Eu já fui fazer uma compra lá, bicho. Eu olhei pra ele assim. Eles anos 90 que eu saiba. Caralho, aí eu fiquei olhando, olhando. Pai, deixa eu te conhecer em algum canto. Aí chegou um cliente, ó. Aí o cara falou, ei, Brasil. Aí eu, opa. Inclusive, vou até ver se a gente traz ele aqui, né, cara. É bom, tem muita história. Ele é uma referência de arbitragem pra muita gente. Rapaz, ele é um cara que... Eu me espelhei muito no Brasil. Pelo cidadão, pelo homem, pelo árbitro. Um cara muito na dele. E ele me chamou, nem como fosse hoje. Ele, menino, vem aqui. Menino, nome complicado. Ó, Ceará e Fortaleza é um jogo que para a cidade, que mexe com a imprensa, mexe com o comerciante, mexe com todos os setores de Fortaleza. Mas você é um cara que está crescendo, está vindo na crescência. Então, não mude nada do seu estilo de trabalho. Você é bem fisicamente? Então, corra nas jogadas próximas, para não deixar dúvidas. Massa, né? E na parte disciplinar, se pedir para você economizar cartão, essas coisas, não. Você gosta de disciplinar? Gosta de manter o cartão? Então, se errar, que erra em excesso, não em omissão. Então, vá para o seu jogo tranquilo, vá para, faça o seu trabalho, que você vai dar tudo certo. E pronto, graças a Deus, foi até o Nogueira da Silva o assistente, teve só esse lance. Porque, por ser um Nogueira, que o Nogueira não tem, era como se fosse o FIFA do Estado do Ceará, o Bandeira. Um lance que o Jefferson, na batida da bola, ele está impulsando de impedimento por trás do gol, e ele vem... Jefferson Zagueira. Jefferson Zagueira. Ele vem para cabecear a bola na entrada da área. Quando ele pega na bola, já está muito atrás dos defensores, muito. Quando fez o gol, todo mundo comemorando o gol. Quando eu olho para lá, o Nogueira com a bandeira levantada. Eita, menino. Até a tua pessoa tinha dado o gol legal, né? Eu tinha dado o gol. Quando eu olhei para o Nogueira, o Nogueira com a bandeira levantada. Aí, rapaz, o Nogueira, se fosse qualquer outra pessoa, a gente ficava naquele mesmo. Mas o Nogueira, já passava a segurança. Mas aí, eu pedi a Deus, mais uma vez, que dê tudo certo. Começando lá no Nogueira e se tiver errado. Aí, no outro dia, naquele tempo, não tinha os recursos de televisão como tem hoje, né? Muita câmera. Aí, a câmera que pegou foi a que deu certo. Que pegou o Jefferson vindo da posição de impedimento para a posição normal, só que, né? Ela tinha saído dentro da batida da bola e tinha acertado. Então, aí foi 0x0. E foi, graças a Deus, foi daí que a gente começou a dar uma despontada no futebol.